Mata mata em equipe A área da missão tá insegura Pátria ou muerte A gente tá na frente Avião espião hostil estabelecido acima Tão nos alvos A gente tá na frente A gente tá na frente Aquisição de alvo de artilharia hostil ativada Atenção, artilharia chegando Pacote de ajuda hostil a caminho Aquisição de alvo de artilharia detectada Atenção, artilharia chegando 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 Atenção, artilharia chegando